O general Alexandre Saraiva, ex-chefe da corporação do Amazonas, afirmou que a Amazônia vive uma guerra com a presença de criminosos armados e que é preciso haver ações coordenadas às polícias em nível estadual e federal com as forças armadas. Segundo ele, criminosos que atuam na região têm partos políticos do norte no bolso. Saraiva concedeu entrevista nesta terça-feira para comentar o desaparecimento indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Felix. Os dois foram vistos pela última vez no último dia 5, onde fazia um trabalho de investigação na terra indígena Vale do Javari, região marcada por conflitos envolvendo garimpo ilegal, roubo de madeira e trafo de drogas. Para o delegado, é preciso que as forças armadas cumpram o papel previsto na legislação de exercer o papel de polícia em áreas de fronteira. No entanto, segundo ele, este papel ainda é muito associado exclusivamente a inimigos externos, enquanto regiões da Amazônia hoje são dominadas por criminosos dentro do país. Ainda é majoritário nas forças armadas o entendimento de que eles têm a função de enfrentar inimigos internos, quando, na verdade, tem grupos criminosos internos e que estão correndo o estado debaixo da barba das instituições, declarou. A Amazônia é um lugar imenso. O efetivo do exército perto da Polícia Federal não dá nem para comparar. É preciso as forças armadas exercer esse papel para estar previsto na lei e começar a atuar em conjunto com a segurança pública da região. Saraiva, que foi retirado do cargo de chefia na Polícia Federal após apresentar notícia crime contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também afirmou que há parlamentares financiados por criminosos que atuam na região norte. Segundo ele, operacionalmente seria fácil acabar com atividades ilegais na região por meio da destruição de equipamentos, mas o que ele chama de cobertura política dificulta isso. O que pega é quando chega a cobertura política dos criminosos, porque esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Estou falando de governadores, senadores. Saraiva afirmou também já ter sofrido ameaças. Já foi apreendido o celular de madeireiros em que estava a minha foto escrita embaixo. Alvo a ser apreendido. É sentimento sobre que meu nome aparece numa cela do PCC em Presente Wenceslau, numa lista, não sei se de pessoas para morrer ou para serem localizadas. Existe, sim, esse risco. Eu uso carro blindado.